Olá fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! E hoje vim trazer algumas informações importantes sobre o evento de Natal da nossa Estação do Embrulho que ainda tá rolando. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e vem comigo então conferir tudo sobre o fim do evento. Bom pessoal, a Estação do Embrulho foi entregue para todos os jogadores que tinham no mínimo o nível 17. A estação chegou no dia 5 de dezembro. O carteiro que trouxe então não teve custo nenhum. Já estava pronta para começar a produzir. Produzimos muitos presentes por lá e estes presentes tinham o destino das caixas de barco. Então durante todo o mês de dezembro, todos os barcos, sem exceção, solicitavam caixas com presentes diversos onde recebíamos além da moeda e do XP Holly, a nossa moeda especial do evento que nos dava recompensas no catálogo. Então o evento ainda tá rolando. Foi muito, muito legal. Ainda dá tempo de participar mais um pouquinho. Porém, infelizmente, o evento está chegando ao fim. Então trouxe algumas informações muito importantes para que vocês não percam nadinha sobre o que tem ainda de evento nos últimos dias. Então olha só pessoal, primeira questão. Até quando teremos barcos solicitando os presentes? Como eu falei para vocês, durante todo o mês de dezembro, todos os barcos vinham solicitando caixas com presentes. Então quando é que irá parar? Bom pessoal, o último barco vai chegar no dia 31 às 7 horas da manhã no nosso horário de Brasília. Então este será o último barco com caixas pedindo presentes. Ou seja, sua última oportunidade de ganhar Holly através da entrega. Tá legal? E mais uma dúvida. A estação do embrulho irá parar de produzir presentes? Sim. O prédio também vai parar no dia 31, porém duas horas depois do último barco ter chego. Então até as 9 horas da manhã no horário de Brasília o prédio ainda estará produzindo. Ou seja, se o último barco chegou às 7 horas da manhã, você ainda consegue produzir os presentes que estiverem sendo solicitados para preencher aí este último barco e enviar. Tá legal? Bom, mais uma questão. Até quando o catálogo estará disponível? Bom pessoal, todo o evento aí, os rolls recebidos, utilizávamos na nossa extensão do catálogo que já conhecíamos. Era aquele catálogo onde trocávamos cartões presentes. E aí temos então muitos rolls durante as semanas para ir fazendo a troca pelas recompensas, ou seja, os prêmios. Porém, até quando será que eu posso então fazer esta troca? Bom pessoal, é necessário reivindicar as recompensas até o dia 2 de janeiro, às 5 horas da manhã do horário de Brasília. Então se você ainda tem rolls aí no final do seu evento, aproveite para fazer a troca para não perder aí o uso deles em relação às recompensas. Então tem material de expansão, tem moeda, tem cortantes, explosivos, aceleradores. Então tem bastante recompensa legal e que vale a pena fazer a troca de rolli, tá legal? Bom, caso aconteça de sobrar rolli, eles serão perdidos? Não. Então se sobrou rolli, você não utilizou aí no seu catálogo, não trocou por recompensas, os rolls irão virar moedas. Então cada rolli será equivalente a 5 moedas. Então se eu tiver 1 rolli, eu poderei aí converter por 5 moedas. Se eu tiver 2 rolls, converter a 10 moedas e assim consecutivamente. Porém, vale muito, muito mais a pena trocar o rolli por recompensas. Então fiquem de olho nas datas que eu passei para vocês em relação ao último barco chegando, últimos presentes a serem produzidos antes que o edifício da Estação do Engulho pare de funcionar e principalmente em relação à data da troca de rolls por recompensas, tá legal? Bom, pessoal, não deixe de me apoiar como criadora de conteúdo lá na loja, é super fácil. É só adicionar o código HIDEY todo dia e você já estará me apoiando. Isso ajuda muito, principalmente para que eu continue trazendo várias e várias dicas e informações para vocês, tá legal? Já comenta aqui embaixo se você está triste que o evento está chegando ao fim. Se você gostou aí de ter um novo edifício somente para o evento este ano, será que ele vai voltar aí? Bom, já deixa aí embaixo nos comentários tudo o que você pensa aí sobre isso. Fica ligadinho então nas datas que eu passei para vocês. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Não deixe de compartilhar este vídeo com outros jogadores para que eles também não percam nenhuma data em relação ao fim do evento. E é isso, pessoal. Super, super beijo e até o próximo vídeo.